olha só tô com meu samurai aqui e aplicação de captura de movimento tá tá feita eu refiz na verdade aquilo que havíamos feito eu refiz tá é o passo a passo um a um olha só você vê que até a cabeça dele move e aí vem aquela pergunta poxa edward o esqueleto que você tava manipulando ele tem que ficar exatamente na mesma posição e tamanho do do meu modelo 3d do meu personagem que tá com aí que tá com os ossos tá com os boas não ele pode ficar totalmente inclusive na verdade o que acontece você selecionar o esqueleto vai ver que ele possui uma animação né tudo isso aqui é keyframe e você sabe muito bem que na realidade a posição que ele vem é a posição nativa da animação dele ele vai ser invisível na hora da realização o esqueleto tá o bônus quando o sistema de rins quando você traz com animação seja no formato bvh fpx ele vai vir mas na hora da realização vai ser com o esqueleto que fizemos aqui foi associar na prática essa animação com base nesse esqueleto ou pônus é um personagem aqui é o samurai ok esse samurai aqui anime então foi isso que fizemos aí e vocês podem ver aqui que no meu caso eu tô com um probleminha aqui de deformação em alguns pontos só que nem aqui ó nesse frame e o que acontece eu vou ter que achar eu vou ter que eu vou ter que verificar o que que eu errei né ó aqui ó ó a princípio animação tá ok ele segue animação direitinho só que ó ó esses pontos de deformação é o que tá matando aqui ó ó até então é o de menos porque aí é só eu pegar e vem aqui uma característica ferramenta de caracterização e aí você desabilita aqui o cadeado que eu fiz agora você vê que desabilitei o cadeado ele já né deu uma destravada ó ele mantém a animação mas manter as informações esses pontos amarelados aqui ó ele tornou a parte da animação é o que podem tá nem notando que podem tá caracterizando o problema tá sempre que você vê um ponto amarelo é porque tá caracterizando o problema então eu vou dar um clio ó vou dar um clio aqui também e vou refazer esses pontos tá vou refazer esses pontos aqui esse aqui é da parte do esqueleto tá animação do esqueleto aqui é do samurai também alguma coisa tá errada ele pergunta se eu quero tá desabilitando um cadeado de que sim aí o senhor voltou para a posição de pouza versão do tipo a posição de pouza é a versão nativa dele a versão sem animação tá ok e aí eu voltei para essa versão não só porque eu vou refazer aqui verificar o que eu errei certo e tal o botão de direitos da clear né que da clear tranquilo tá vale lembrar que clicou aqui nessas setinhas aqui no caso que acontece aí você fala poxa Eduardo por que que você não esplanou essa parte porque o seguinte aqui é só caso você esteja trabalhando com bônus também a partir dos dedos dos pés e das mãos tá então como o nosso tipo o nosso osso sistema de ringa aqui é simples não estão trabalhando com osso nos pés e nas mãos então tô só esperando aqui vocês porque é vocês sabem o que aquilo é somente com os pés e das mãos esse aqui esse osso este aqui é o osso de alinhamento tá ok a pode deixar rente aqui é a coluna né enfim e antes eu continuar aqui tá eu quero mostrar para vocês como criar o sistema de e rins de controle né justamente para poder você tá controlando aqui essa parte primeira coisa a fazer é primeiro tá associando os bons né eu vou dar um clear ao aqui ó clear ao melhor vem aqui ponto pivô associa botão direito mouse isso aqui são posições tá com relação a rotação tamanho tudo parâmetros com relação ao osso tá e ele tem uma criatura aqui com o que você tá utilizando o que você deu que você pode mudar também aqui tá colocar o nome que você quiser enfim sei lá ponto de controle eu fico à vontade tá ok bem deixa eu vim aqui ó parte aqui coluna né ó cliquei aqui ó vou assign ó ele já tava com isso aqui associada a perfeita a coisa que você sabe mas deixa para ele deixa eu limpar aqui eu prefiro ficar assim que eu tenho uma base mais forte da coluna é essa grande diferença ok a vamos aqui um aqui para os extremos das mãos e dos pés aqui é o que eu tô fazendo pescoço né pescoço etapa e cabeça e cabeça e cabeça e cabeça perfeito da ok mas eu vou manter ok vamos para a parte de animação que eu tô realmente ela tem um pouquinho mais de complicação só que antes da parte de animação de vocês aqui em carácter contra o inglês olha só eu coloquei o cadeado zinho no samurai né e aí que acontece aqui com escolher selecionado eu venho aqui ó contra o ring ou seja controle de ring de anéis né o controle de ring do ring é o anel que controla os ossos é para poder fazer torção a junção movimentação translado com tudo com base de x e y e z vem aqui em create olha só quem troca é só o que aconteceu com o escrito ficou amarelado esse amarelado é por conta do que olha só você pode ver que aonde eu clico aqui associa aqui esse é o amarelado é justamente para eu ter o que o controle dos ossos do bons é isso que ele tá querendo dizer que eu tenho agora tá ok olha só que legal tanto que se eu for aqui na ferramenta skeleton né e uma icon character control ou seja controle de personagens olha só com o aqui com o nosso personagem o nosso personagem selecionado olha só o que aconteceu tá aqui ó ó controle de ring né que eu vou com tudo isso já tá criado no caso né eu posso dele tá eu criei lá no na ferramenta de caracterização de personagem mas eu posso também ter aqui na ferramenta aqui de aqui na ferramenta de controle de personagem que é a carácter control tá tanto o sistema de rings aqui quanto aqui tá bom e posso deletar tanto que eu tenho a opção de deletar ele caso eu queira tá o que a diferença aqui olha só eu vou selecionar aqui ó qualquer ponto que eu selecionar aqui olha só tem se tem seguismo zinho quadriculado onde você por exemplo pode rotacionar fazer qualquer coisa e olha só vai ser acompanhado olha só vai ser acompanhado olha que legal o modelo 3d ele tá você não vai tá rotacionar que a cintura é aqui a partir de um zelo olha só ó com base de x y z aqui também olha só e não é só aí ó ombro cabeça você vê que eu clico aqui ele já associa aqui né olha só cliquei aqui ó cliquei na canela não foi ó eu dei até com f de faca ele já vem pra canela olha só olha só eu tenho conjunção torção tomar cuidado aqui não causar uma fatura esporta o joelho a parte do joelho olha só legal o teclo f ele vem pro joelho a coluna aqui ó essa parte aqui ó olha que legal ó esse movimento aqui lateralmente e o esqueleto acompanha então quer dizer eu tenho um controle aqui justamente sobre cada ponto que eu preciso que eu necessito tá ok ah eu ganho você seja aí no caso é novamente associando o celular a um diferente tipo de captura de movimento tá ok na próxima aula a gente vai tá vendo aí não só a continuidade com relação é essa parte aqui de ringa controle de ringa mas também vão tá utilizando é formato de arquivo pvh captura de movimento e um outro modelo 3d a gente foi a partir do do ponto zero em vez de pegar o som é vão pegar um outro modelo 3d estilo anime também vamos tá dando continuidade ok ah vamos ver aqui a partir de animação quanto isso eu vou aqui eu e ver o que que está acontecendo com a minha animação ó nada te impede de repente eu vim aqui e deletar tá a parte animação cadeado tá aqui tá aberto ó eu venho aqui botão direito do mouse tá você vê que ó tô aqui com o samurai tá fechadinho no cadeado e animação aqui que tá todo em branco porque que tem branco porque morreu matei animação lá e tudo mas não lembra não eu venho aqui o windows a gente edita o visor você fala poxa vida a impressão que deve que o maio não traz ele tá aí sim a base vai se habilitar os plugins de plugins você já sabe ó se em garfinhos do game manager tá a gente eu pegar aqui trazer novamente o meu uma outra animação aqui em visor no cap exemplo meio o que eu vou fazer aqui do san foi aqui walking é aqui perfeito ó selecionou botão direito do mouse a saem perfeito aqui a partir da coluna novamente também ok ok aqui a partir das pernas olha só tá dando problema aqui impressionante deixa eu vim aqui clicar ó você vê que ele até detectou né tá dando conflito desabilita lá dá um cria aqui não cria aqui social novamente tá dando conflito aqui vamos ver o porquê bem refiz a parte aqui ó só mostrar pra vocês eu refiz a parte aqui do samudai e do esqueleto da animação tá com os pontos amarelos esses pontos amarelos ele tá dando um é conflito sabe porquê é no caso do caso da malha às vezes parte da roupa da malha aqui do samudai deve tá tem algum conflito com algum vértices de bones isso acontece às vezes é errado mas é como sabe porquê pode acontecer que a roupa de o samudai ela não tá uniforme ao corpo humano né no caso modelo 3d aqui dele tá tipo um saiote etc e tal enfim e às vezes pode ter esses conflitos mas aí você só vai refaz e acaba dando certo tá pode ficar tranquilo tanto que deu certo agora às vezes só coisa de é normal alguma outra captura independente do software 3d às vezes não é comum tá é normal alguma outra captura e ó esse aqui é um bbh de uma captura de movimento aí é profissional entendeu então é normal às vezes por exemplo quem fez a captura de movimento é é às vezes tem um tamanho físico diferente ou ou pode ser que a própria captura tenha vindo com um problema com algum erro acontece não é o seu modelo 3d nem é o maia mas é a captura que algum problema então isso pode acontecer sim também então tanto que aqui olha só eu refiz eu simplesmente só refiz a parte da animação travei o cadeadozinho né do samurai eu não refiz nada deixei como tava até porque ele só tá conflito aqui nos braços pra mim tudo bem eu peguei uma animação ao walking né que é de andar inclusive pra você não ficar aí se matando procurando aí meu usar o que eu fiz exatamente para dar certo esse aqui já vai estar aí na sua aula né então você vai estar fazendo ele tranquilo ó eu tô aqui em meio mas só pra você ver eu fui aqui no sun né e peguei o walking ó botão de jeito mouse importe tá esse ma é script tá o maia só pra que a nível de curiosidade se você não sabe ele usa é python python é uma linguagem utilizada linguagem opressor se veio da plataforma linux utilizada não só nos softwares 3d avançados como como ele né com o próprio maia mas também em outros que nem são da família autodesk como o cinema 4d então o blender também usa python o blender usa python maia usa python e algumas indígenas de games usa python o cinema 4d usa python e por aí vai quer dizer é uma linguagem já não é não é nova já é uma linguagem bem antiga só não é tão disseminada e tão popularizada contigo está agora tá ok daí olha só deixa eu só vim aqui foi a minha frente ao mostrar pra você ó ó o samurai andando olha só que legal olha aqui deixa eu dar um back e o esqueleto anda junto mas ele vai ser visual da renderização olha só legal né é ele tá andando meio desengonçado zinho é porque a captura foi feita com base numa pessoa que tá andando de forma assim despojada à toa largada né descolada enfim se fosse aí um adolescente mesmo mas olha observa só tá aqui no airframe deixa eu botar aqui em forma sólida e texturizada não é Aquele esqueleto grande que você vai andando É a captura mesmo Acompanhando o nosso modelo 3D Essa esticadinha aqui É coisa que a gente tem que corrigir Isso aqui você não corrige aqui Isso aqui você corrige na parte de musculação Que vamos ver um pouquinho a frente Que é a parte que você dá ganho e força Com relação a malha e a distribuição da mesma Com base aqui no bônus Então deixa eu salvar aqui E vamos estar continuando na próxima aula Dúvida é só entrar em contato comigo